Por que entrar para a Gávea Marketplace? Somos a primeira bolsa digital de commodities do Brasil, os únicos a usar a tecnologia blockchain. Estamos inovando e modernizando o agronegócio, a maior indústria do país. Na Gávea, você se conecta a produtores de soja e milho de todo o Brasil, amplia suas oportunidades de compra e fecha negócios de forma segura, rápida e sem burocracia. Tudo o que acontece aqui é rastreável de ponta a ponta, desde a origem dos produtos comercializados até a assinatura dos contratos, em todo o processo. Baixe o app e descubra um novo jeito de fazer negócios. Vem para a Gávea!